E aí pessoal beleza como eu falei que apostar todos né é esse vai ser o hashtag 2 né do notebook lá como eu falei desde que eu peguei meu amigo lá me já me falou que havia uns que já estavam ligando né então é tanto que o vídeo vai ser só esse deu bom então esse é um vídeo bem rápido né já tem até um spoiler né que eu já dei uma testada numa fonte ali ele já ligou deu vídeo mas vou mostrar aqui para vocês tá aí putei na fonte simétrica quando assim é bom demais sem custo de nada né vou ligar aqui ó e já deu o led é minha esposa confirmar com ela que já testou o teclado não foi tá tudo show na cara tá tudo show só essa tecla aqui que tá ali vou ver se eu ajeito a travazinha para botar no canto ela disse testou o teclado já tá filé agora claro pessoal né eu vou e ele tinha dado o erro de f1 né agora nem deu como é que é isso ou porque tem que resetar de novo não tem que ser isso aí deixa eu desligar e ligar aqui é o novo e pois é isso aqui esse é um vídeo rápido esse aqui graças a Deus peguei um que tá ligando aí e agora nem o erro de f1 não deu mas ele tinha dado assim que ele ligou a primeira vez e tinha dado o erro de f1 né mas assim mas óbvio né mesmo assim eu vou abrir porque eu vou ter que dar uma limpezinha vou botar uma pasta termo de qualidade trocar o logapilha a CR2032 né que a dele não é nem a CR2032 é um menorzinho mas a gente adapta bota CR2032 mesmo e e é isso aí então isso aqui né a gente nem volta não precisa nem voltar não né seu vídeo mais mais pequeno do canal mais pequeno do planeta né porque não tem base vou mostrar isso aqui tu já é só formatar assim aí vou eu vou fazendo ele aqui é melhorar para mais memória ver se eu boto uns 4g de memória ambos tá ssd comprar uma fontezinha nova e correr para o braço então esse hashtag 2 tinha mais um bocado assim beleza né o primeiro vocês viram ele que ainda tem que fazer aquele reparo né mas eu acho que tem um segundo time passado acho que tem uns oito desse que ele tá ligando esse uns oito sete não lembro né mas assim né você sair vamos encerrar né seu vídeo vídeo recorde do canal né não tem reparo para fazer aqui né e também não vou mostrar coisa de limpeza trocando pasta né que é uma coisa mais básica né apenas uma manutenção preventiva né para aquecimento o olho que tá girando tá tá saindo um asinho quente aqui ó mas botar uma pasta termo de qualidade dá uma geralzinha nele já para tá para frente beleza valeu pessoal show